Para fortalecer a rede de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, 22 capitais brasileiras sediaram uma série de ações de prevenção e combate a esse tipo de crime. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, nessas 22 capitais, mais de 2 mil pessoas participaram de palestras promovidas pelo Ministério do Turismo em que foram discutidas estratégias para prevenir e enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Bem, coordenador, o que é que foi discutido nessas palestras? Que informações os participantes receberam? Boa noite. Boa noite. O Ministério do Turismo, este ano, em 2014, reforçou a rede de proteção à infância. Nós levamos em todas essas capitais brasileiras e a toda a população e o público presente a questão da importância da denúncia no Disque 100. Apresentamos também o Manual do Multiplicador do Ministério do Turismo, onde ele ensina a questão da implantação de um plano de ação em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Além disso, divulgamos o aplicativo no smartphone chamado Proteja Brasil, onde, com o simples toque, as pessoas de modo anônimo, 24 horas por dia, também chegam ao número 100. Porque é importante denunciar. E a quantidade de denúncias tem aumentado no Brasil com toda essa conscientização que o Ministério do Turismo tem ajudado em toda essa rede nacional de proteção à infância a divulgar. A denúncia pode acabar por inibir a prática desse crime? A denúncia nos ajuda muito porque todo o sistema de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes é montado em relação a essa questão. Então, quando a pessoa denuncia, ela fala, todas essas denúncias são verificadas e os casos que são levados a cabo em relação a isso, eles são remetidos aos órgãos de proteção. E com isso existe toda uma inibição dessa questão, porque o que nós queremos é a sustentabilidade social do turismo. Porque não adianta ver o turista de qualquer maneira para o Brasil, dentro dessa atividade econômica crescente, agora, explorando crianças e adolescentes. Porque é dever do Estado, é dever da família e da sociedade a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. E por isso o Ministério do Turismo reforçou toda a rede com essas ações de sensibilização. De que forma que os empresários do setor de turismo podem contribuir para evitar a prática desse crime? São um dos nossos maiores aliados. Então, os empresários, eles podem capacitar o seu pessoal, sinalizar, por exemplo, no caso do hotel, ou pousada, ou restaurantes e bares, onde tem que colocar lá uma placa, que tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Porque, dentro desse contexto, nós sempre divulgamos e reforçamos, também através de campanhas, que é a campanha permanente do Ministério do Turismo, que é a campanha Proteja, onde nós enviamos cartazes, folders, banners, onde se diz que turismo sexual, nesse contexto da exploração sexual de crianças e adolescentes, não é turismo. Isso é um crime, que, aliás, se tornou um crime hediondo neste ano. Ou seja, o jogo está sendo endurecido. O Brasil está mostrando como vem tratando a questão da proteção à infância. Então, é importante que o pessoal dos hotéis, bares, restaurantes e todos que fazem parte da cadeia do turismo reforcem essa capacitação junto ao seu pessoal, estimulando a denúncia. Principalmente no Disque 100, que é o número que o Ministério do Turismo apoia. Então, muito obrigado pelas informações e pela entrevista, Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Este ano, só entre janeiro e julho, portanto, no primeiro semestre, foram registradas mais de 3 mil denúncias de exploração sexual infantil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Obrigado. Obrigado.